Que tal era a relação com as aldeias racinas aqui? A relação era amigável. Nós juntávamos normalmente nas fiestas, os rapazes iam, por exemplo, havia uma fiesta em Vilarsec, nós ívamos lá, havia um Anzeniz e eles vinham cá, caçarelhos igual, malhadas igual, fazíamos jogo de bola, os rapazes também, com estas. Curiosamente, o jogo de bola aqui em Anzenizio, ampeçou em 1951, com o Padre Telmo, que ainda é vivo, tem 98 anos, e foi ele, esta foi a primeira paróquia do Padre Telmo, e anduvo de sadão a arrancar tossas, com a mocidade, para fazer o campo de bola. E ofereceu uma bola, ele também jogava, e a partir de dentro, a pessoa, digamos que, ele saiu daqui em 1953, foi para Vila Txana, e após os moços de Vila Txana vinham a jogar a Anzenizio e eles iam a jogar a Vila Txana. Incentivado pelo Padre Telmo. Interessante isso. É. E com a Espanha? Havia alguma relação? Com a Espanha? Com a Espanha? Aqui não. A Espanha era mais. São Martino, Constantino, aquelas aldeias raianas, Alanoso, essas sim, jogavam muito com alcanheças e com aquelas... Nós aqui propriamente não. Aquilo aí levava café? Não, não, não. E caçarias. Como é que não? Não. Sim, havia. Caçarias havia. Havia contrabandistas. Contrabandistas, sim, mas só a relação com a mocidade, não. Sim, mas... Essa não era. Ah, de contrabando, sim. Havia contrabando. Eu pude-te contar uma história de contrabando. Houve aqui um contrabandista muito importante chamado Moreiras. Moreiras tuvo equipas de 20, 30 rapazes a trabalhar para ele. Ao nosso cunhado António, que era o marido da nossa hermana mais vila, que morreu há 12 anos. Ele tem, foi em 97 em janeiro, em dia vivo. Está no lar de Malhadas. Esse nosso cunhado, na década de 40, ganhava, fazendo os viagens por semana, com contrabando. Para rabaná-los e para... Rabaná-los e para todo aliado. É verdade. O que levavam para lá? Café. Para o que emissas. Bolframio. Xabón. E traziam para cá bicicletas e máquinas de costura. E sabes quanto ganhavam? Ganhavam 80 mal-reis, portanto 80 escudos cada um, em cada ida. E o chefe ganhava sim. O nosso cunhado que chegou a ser chefe. E ele conta uma história, como é que foi promovida chefe. Uma vez veniam ali na zona de São Martino, de noite. E o chefe Moreiras venia com eles, dessa vez, porque normalmente não iba. E viram um búlteo, num cerrado. Alquia, Alquia, pensavam que era um guarda fiscal. E todos, com medo, até que António... Ai, eu vou olhar a ver. Alquia. Alquia era um burro. Seguiram de viagem. Quando chegaram ali a la Senhora de Almaso, Moreiras reuniu-vos a todos e disse Rapazes, vou-vos a dar uma notícia. Ia uma para um e mala para outro. Alquia. Alquia, a partir de hoje, o chefe deixa de ser Zé Maria e passa a ser... Quer dizer, Zé Marial? Sim, sim. E passa a ser António Mateus. E ganhava sim os cudos, o chefe. Isto, nos anos 40, 200 escudos por semana, 800 escudos por mês, eram muito dinheiro. E eu disse assim ao meu cunhado. António, mas isto estava para comprar muitas terras. Olha, e tu pensas que o meu pai lhes comprou com o quê? Com o dinheiro que eu ganhei. Perguntou. Não era o teu, era o papai. É. Talvez havia essa relação. Em Caçarelles também havia. Em Caçarelles também havia. Sempre houve contrabandistas. E... Que levavam o que disse Francisco daqui. E havia alguns no... Vou falar num minério. Havia rede organizada. Eu não... Lembro-me de me contarem. E de conhecer algumas pessoas. E até onde eles os escondiam. Que era numa propriedade nossa. Sim, sim. Portanto, eles apostavam muito. Tenta falar num minério. Ah, sim, sim. Pensar num minério. Não esqueci. Falar num minério. Corta agora. Sim, sim, sim. Havia... Havia contrabandistas. Havia... 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 Até... Penso que eu que... Havia redes organizadas pelo minério. Sim, 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 sim. Meu pai me falava. A minha avó também me falava. Contava-lhe a história. E era o Luframe. E havia... Sim, sim. Havia um São Martino. Um São Martino. Havia um Infance. Havia... Havia várias por aqui na altura. Havia... E então, eles pediam uns sítios que quando se viam aflitos porque não iam... ou a guarda civil, ou a fiscal de aqui, eles tinham onde deixar as coisas e deixavam... Escondiam-las. Escondiam-las. Nós tínhamos uma... Tínhamos... E tínhamos... Porque havia... Que soube a mato. Que tínhamos fragas. E então, de riba, tínhamos um buraco. A fraga. E elas botavam as sacas por aí debaixo. E em baixo não se via nada. Mas havia uma cabanha enorme por abaixo de la fraga. E elas depois se metiam lá no rastro e ligam as sacas. E... Si, havia. Pois havia aqueles que iam ao sabão só. Que iam a buscar os cacharros. Que haciam falta. Que traziam nas galhetas. Estes eram os mediados. Quem servem isto? Quem é o bom trabalho disto? Sim. Que fazia... Arava a terra para... Para... Tener... O pão. As coisas d'horta. Para tener um bocinico. E... Como não... Isto não dava... Dinheiro. Então... Se iam a olhar... Para ver... Se não apanhavam o fardo. E aí... Tiviam alguma coisa. Mas aí havia muitos... Muitos contrabandistas. Os espanhóis vêm ali. Sim. Sim. E aqui na casa dos meus pais. Paravam alguns... Por exemplo, de moveiros. Que traziam cántaros e estas coisas todas de barro. Que ainda elas faziam ali a moveiros. Sim. E a nossa casa parava um tio chamado Agostinho. Que era pequeno agricultor em moveiros. E venia a trazer... Comia... De ao comer que nós comimos. Minha mãe fazia-lo. E ele... Pronto. E ela... Às vezes... Ao... Ao Zanjum... Minha mãe... Tio Agostinho... Então não queres comer? E... O pão... E eles diziam assim... Não. Porque a mim o pão solo não tem salida. O pão solo não tem salida. Vou nadar uma volta. E depois vengo a almoçar com vocês. Eles sabiam a hora que nós almoçávamos. E então... Mas nós sempre ficávamos com a... Diz-se... Não. Porque a mim o pão solo não tem salida. Porque... Atrás de aqui o quê? O Zanjum era uma torrada. Era uma torrada. Era uma torrada. No inverno cortavas um... E depois... Não... Não havia manteigas. Não havia essas coisas. Era chicha que se comeu. O que chicha... O que chicha... Estou assim... Mas deixa-me contar-te... Nós aqui tínhamos uma contrabandista que era a Letidilia Espanhola. Espanhola por quê? Porque andava caminha de Espanha. E a mãe dele chamava-se Miclina. Sim. E tinha uma casa aí... Olha... 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 Aí assim... Assim... Uma cajica... Uma cajica pequena... E a casa estava lá a cair. E meus pais diziam... Vá... Timiclina... Nós fazemos uma casa nova... A Elina beiga... E dais-nos esta. Porque... La Cortina era noxa... Então... E ela primeiro não quis... Mas depois... E a... Caía água por toda a olhada... Vá... Compadre... Porque... Eles eram compadres... Meus pais acho que eram padrinhos de Letidilia... Não é? Sim... E... Então... Aceitou... E os meus pais faziam-lhe uma cajica... Térrea... Mas em granito... Ou em pedra... Com uma cozinha... Com três quartos... Três divisões... E a Elina mudou-se para lá... E os pais depois... Derramaram-lhe a casa... E... Quedou... Junto... Junto... Junto a La Cortina... Mas deixa-me só contar-te... Mais uma história de Moreiras... Este tal contrabandista importante... Moreiras fumava... E... Enrolava o tabaco... A notas de vinte escudos... Vinte mil reis... Tinha tanto dinheiro... E um dia... Estavam aí ali na taberna... Era um xoto... Era o xoto do tio Francisco Chuteiro... O Francisco Chuteiro porque tinha um xoto... E ele diz assim... Para o homem mais rico... Tu conheces Leonardo? Sim... Para o pai de Leonardo... Diz assim... António Augusto... Queres um bandil a tua fazenda? Oh... E onde tu tens dinheiro? Metiu-la mano no bolso falso de la jaqueta... Tirou duzentas e cinquenta notas de conto... Mil escudos... Dava na altura para comprar-se quase de nizenteiro... Não é? E ele... António Augusto... Que cuidava que era rico... Viu aquelas notas todas... Aquela pequena... Nos pais estava lá e contávamos muitas vezes isto... Moreiras... Acabou a pedir... Fui... Andava na barragem... Na altura que o padre Telmo... Chegou a ser padre... Nas barragem... E um dia... Andava por ele... Eles caídos... Coitados... Acho que chegava a roubar... Quando não tinha... E ele... Padre Telmo... Moreiras... Porque o conhecia daqui... O que andas aqui a fazer? Vemos comigo... Apenas para a minha casa... Passas a ser... O meu cozinheiro... A partir de hoje... O padre Telmo... Após fui para Angola... Para construir... Allá uma barragem... E ele... Fui... Fui com... Com a equipa técnica... E Moreiras... Acabou a pedir... Deixa... Faz um... 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 Gachico de paz... É... O padre Telmo... Fui para Angola... Para construir... A barragem... E foi... Porquê? Porque... O chefe... Não... O engenheiro chefe... Diz... Eu aceito ir para Angola... Se poder levar... O padre Telmo... Comigo... Ele trabalhava aqui... A Varragens... Sim... Ela era... Ela era... Quadro superior... Ela era... Ela era... Quadro superior... Na altura... Te chamava... Hidroelétrica... De Portugal... Não era... A EDP ainda... E... O chefe... Digamos... O que estive a frente... Destas barragens aqui... Miranda Picote... Bem posta... fui convidado para ir para Angola e ele disse sim senhor, eu aceito, mas ao padre Telmo tem que ir comigo ao padre Telmo, quando construiu a barragem depois formou a casa do Gaiato em Angola em Malanje em Malanje mas que padre era aquele e que padre continua sendo aquela cura que cura era aquele e há este tempo depois teve problemas com a polícia política porque escreveu um livro que se chama O Lodo e las Estrelas que a Madeira traduziu para em minandês O Lodo e las Estrelas que é assim depois já escrevi muitos livros para isso mas este livro define o carácter de um ser humano independentemente de ser cura ou ser juízo coisas que se passavam naquela barragem que não tem explicação se aqui os da aldeia que passávamos não havia frio não havia coisas bonas pois então os que trabalhavam na barragem os filhos ou as mulheres pior a coisa corria olha nós fazíamos fazíamos muitos jogos de bola com os barragistas porque houve duas moças da cá que casaram com com dois barragistas então eles uma era e a era já tinha filhos de outro quando se juntou com um barragista e a outra era solteira e acabou por se casar e eles veniam a cá a jogar e eles jogavam melhor que nós nem mais técnica mas nós tínhamos mais força e então na segunda parte nós ganhávamos-os sempre e diziam-lhes os barragistas ou eles comam boas febras de presunto e bebem boas pingas